Música Estudos da fase 3 da vacina chinesa Clover mostraram que ela é 100% eficaz contra casos graves de qualquer variante do novo coronavírus. A pesquisa, realizada com 30 mil voluntários em cinco países, também ocorreu na UFSM. De fato, os resultados advindos do estudo da vacina da Clover são resultados muito positivos, muito auspiciosos. O primeiro é esta informação de que, para casos graves, pacientes que exigem UTI e que podem evoluir para óbito, ela teve uma eficácia durante o estudo de 100%. E o segundo dado é que a maior parte das pessoas envolvidas no estudo, quando acometidas pelo vírus, elas foram acometidas pela variante Delta. E isto é uma grande preocupação com as novas vacinas, a possibilidade de ter uma boa cobertura e eficácia também para essas novas variantes como a Delta. A Clover utiliza uma plataforma diferente das outras vacinas aplicadas no Brasil até o momento. Ela é composta por proteínas e combinantes, uma tecnologia antiga na produção de imunizantes. Ela é uma vacina muito pouco reatogênica, ou seja, ela produz muito poucos eventos adversos, muito poucos efeitos colaterais, seja efeitos colaterais leves, seja efeitos colaterais mais severos. Diferente de algumas outras vacinas vigentes, em que a gente chega a ver um número de pessoas importante com efeitos colaterais, embora sempre muito seguros e muito, digamos assim, limitantes no sentido do tempo, elas rapidamente melhoram desses sintomas, na vacina da Clover, muito poucas pessoas fizeram reações, de modo que já se visualiza ela para populações infantis, por exemplo, onde a gente espera ter menos reações à vacina. Nas próximas semanas, será solicitado o registro da vacina junto à Anvisa. A expectativa é que o imunizante chegue à população em breve. Essa é apenas uma das muitas ações desenvolvidas pela UFSM no enfrentamento da pandemia. Em 2020, a instituição participou dos ensaios clínicos da vacina de Oxford. Então, essa primeira parceria com o Oxford, onde a gente conseguiu, na UFSM, mostrar um estudo com qualidade, com segurança para quem foi voluntário no estudo, isso abriu as portas, abriram as portas para que a gente pudesse desenvolver novos estudos, seja em parceria com a Universidade de Oxford, seja com outras empresas mundiais ou com outras academias e universidades, onde a gente pode trabalhar em conjunto e oferecer para a comunidade, que são os grandes papéis, a possibilidade de ter acesso a vacinas que muitas no Brasil, na verdade, nem são oferecidas.